Olá, meus amores! Hoje venho falar pra você que está com a glicose alta. Eu tenho muitos vídeos no canal que são excelentes pra controlar a glicose, pra não deixar sua glicose com alta. E eu estou vendo muita gente no comentário falando que está com a glicose muito alta. Teve uma senhora, esse dia, que escreveu que estava com 5,70. Meu Deus, é muito perigoso isso. E tem vários chás, vários tratamentos naturais aqui, facílimo, que você vai usar no seu dia a dia e a sua glicose vai ficar normal. Tome com fé em Deus, creia você em Deus. Eu vou tomar com fé e vai conseguir, você vai ficar com a sua glicose normal. Não precisa ficar desesperado. Eu vejo muita gente aqui que está desesperado, falando que não sabe mais o que fazer no seu glicose, você vai achar. Então eu resolvi fazer esse vídeo dando essas dicas, falando dos chás. Às vezes você não viu ainda os chás, são fáceis de fazer, são ervas fáceis de encontrar. Você encontra em lojas de produtos naturais. São remédios que você encontra nos sacolões, nos hortifrutos, facílimos de você fazer. Meu primeiro vídeo para baixar a glicose é este aqui. Dê uma olhada. É um suco. É facílimo de fazer esse suco. Você encontra esses produtos em sacolões, em hortifruti, em supermercado. É fácil de você encontrar. E se você tomar direitinho, como eu ensino aqui, tomar os sete dias seguidos. Aí depois passa, toma um dia, passa dois dias, toma novamente, toma de novo. Para manter e depois, como você já tiver com a glicose ou não, você pode tomar de três em três dias, duas vezes na semana. E pode tomar chás também. Não tem problema nenhum. Pode tomar o suco de manhã, esse suco em jejum. E tomar, por exemplo, esse chá aqui, o chá de carqueja. O chá de carqueja eu explico no vídeo. Você não vai tomar um mês direto e nem vai tomar um litro por dia. Eu estou explicando o vídeo. Faz igual eu estou ensinando esse vídeo aqui. Eu vou deixar para você o link aqui na descrição. Desse vídeo aqui de carqueja. Para mim, a melhor erva para baixar a glicose é a carqueja. Só que a carqueja não pode tomar a vida toda um litro. Uma xícara do disco pode tomar sempre, o resto da vida. Não vai trazer problema nenhum. Todas as ervas, se você tomá-la com fé e na medida certa, ela te traz o resultado. Eu tenho o costume de falar que todas as ervas, todas as plantas, verduras, frutas, é como se ela tivesse também um lado espiritual. Então, você precisa de crer. Se você vai falar assim, eu vou tomar esse suco, vou ver se vai dar certo. Nem toma, não vai adiantar nada. Ah, mas o produto não é bom? O produto é bom, mas você tem que fazer com fé. Então, eu vou tomar esse suco, a minha glicose vai ficar normal. Você está vendo aí nos comentários, tem muita gente que está com a glicose normal apenas tomando suco, não precisa nem tomar a carqueja. Agora, se a sua glicose é tão alta como essa senhora que escreveu no comentário, fica muito alta desse jeito. Então, você toma o suco em jejum e toma o chá da carqueja. Toma em 7, 15 dias direto, como eu ensino no vídeo, e depois você mantém o suco de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, e o chá de carqueja, uma xícara no dia, na hora de dormir. A sua glicose não vai mais subir. Se você fizer isso, nos primeiros dias, você toma 7 dias. Como toma o suco 7 dias, depois mantém 2, 3 meias da semana, e a carqueja faz a mesma coisa. Toma 7 dias direto e depois você pode manter com uma xícara na hora de dormir. E a sua glicose vai ficar normal. As folhas de graviola também é excelente para manter a sua glicose normal. Se você tem pé de graviola em casa, é só pegar folhas de graviola. Se você não tiver, você encontra em loja de produtos naturais, e agora também encontra no meu site. Eu tenho um site novo agora, se você não viu ainda, eu falo nesse vídeo aqui sobre ela, e tem o link aí na descrição para você, da minha lojinha de produtos naturais. Então você acha. Se você não achar na sua cidade, você entra no meu site. Se você achar na sua cidade, é melhor. É mais peças, não precisa pagar frete. Vai ser mais barato para você. E se você tiver um pé de graviola no quintal, melhor ainda. Tá bom? A carqueja, a graviola, e a outra que eu recomendo para quem tem diabetes, que é excelente, a canela de velho. Se você tem canela de velho aí na sua rua, tem lugares que tem muito na rua. Você vai em bairros que você vê canela de velho nas ruas. Então se você tem a canela de velho, é excelente. Então ela acaba com dores reumáticas, reumatismo, quem está com osteoporose, quem tem hernia de disco. Então é um excelente remédio natural. É canela de velho, é um chá ótimo. E ela regula também a sua glicose. É excelente para ele sofre diabetes. O legal dessas ervas, que se você tomar direitinho, vai chegar uma época que você não vai ter mais a sua glicose alta. Nem vai parecer que um dia você foi diabético. Você vai ver ela totalmente controlada. É claro que você precisa de dar uma ajudinha, de evitar aí de comer coisas que fazem mal para você. Eu que não sou diabética, graças a Deus, nunca tive glicose alta, eu não fico comendo doce toda hora. Então se você tem tendência a subir a sua glicose, evita o doce. Come mais coisas com sal, menos doce, tira o açúcar. E também não é só o açúcar não, o excesso de gordura também atrapalha você, porque faz o pâncreas parar de produzir insulina. Então tira aí o excesso de gordura da sua vida, tira o excesso de doce e toma aí o seu chazinho de carqueja, uma vez ao dia, depois para manter o suco de dois em dois dias. E eu tenho certeza que você vai ficar com a sua glicose normal. Então eu resolvi trazer esse vídeo hoje para você, para te trazer essa dica, eu tenho visto muita gente desesperada nos comentários. Eu coloco os vídeos, mas faça com fé, tá bom? Não faça por fazer apenas porque eu estou falando não. Faça com fé. Eu vou fazer, eu acredito nisso, vou tomar e vou conseguir e vou ficar curada, vou ficar livre disso, a minha glicose nunca mais vai subir. Você vai ver, testemunha, eu tenho esse vídeo aqui do Sr. Francisco contando. Tinha 12 anos que ele não podia tomar um sorvete com a família. E ele contando aí que todo sábado e domingo agora ele pode tomar um sorvete, que não tem mais perigo. Por causa, descobriu aí o tratamento com esse suco que eu passei, apenas esse suco, ele nem chegou a tomar chás. Apenas o suco que você encontra aí no supermercado, pertinho da sua casa, suas verduras. Então é fácil de você fazer. Quer regular a sua glicose? Então preste atenção nesse vídeo que eu estou falando com você hoje. Vou deixar o link tudo para você na descrição. só você abrir nas minhas descrições dos meus vídeos tem vários links de remédios. Quando eu faço um vídeo falando de alguma coisa, eu coloco sempre links no vídeo, na descrição para você. É só você olhar, tá bom? E às vezes um comentário fixo também. E se você ler os comentários também, você vê sempre eu respondendo, colocando links de vídeos de tratamento, tá bom? Então não desista, tenha fé em Deus, toma seu suco, toma seu chá, que a sua glicose vai ficar na moda, que hoje você vai ver 80, 90, você vai até comer um docinho para subir um pouquinho. É só você fazer tudo direitinho. Esta então foi a minha dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado. Faça direitinho, com fé em Deus, que vai dar certo. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido mais um vídeo meu. Fiquem com Deus. Beijos, tchau, tchau.